5 perfumes mais caros do mundo. Você já deve ter se perguntado quanto custam os perfumes mais caros do mundo, não é? Os amantes de perfumaria se dispõem a gastar verdadeiras fortunas para ostentar bons aromas, e essas criações são verdadeiras joias olfativas. As fragrâncias transcendem o simples ato de se perfumar e se transformaram em obras de arte, além de símbolos de status. Listamos alguns dos perfumes mais caros do mundo, revelando as isências que cativam os sentidos das pessoas mais ricas ao redor do globo. Quinto lugar, Roja Roudluche, Roja Pofilmes. Esta fragrância celebra o requinte com notas de rosa de maio, jasmin e tuberosa, e cria uma experiência olfativa ricamente floral. As bases da fragrância possuem essências ricas e amadeiradas, com toques de sândalo e patichouli. Roja Roudluche é uma fragrância que personifica o luxo e custa, em média US$ 3.500, cerca de US$ 18.000. Quarto lugar, Laisse Exclusifes de Chanel Parfum Guane Estrite. Chanel. As notas de jasmin e rosa de maio se entrelaçam harmoniosamente, criando uma fragrância cheia de sofisticação e feminilidade. O Laisse Exclusifes também conta com uma alta concentração de óleos essenciais neste e promete ter uma longa duração. Além disso, o frasco desse perfume é uma obra que faz referência à elegância da grife Chanel. Luxuosa. Essa fragrância não sai por menos de US$ 3.800 dos Estados Unidos. Cerca de R$ 20.000. Terceiro lugar, Parfum Laisse Grants Estrite Spleico Chanel. A concentração excepcionalmente alta de óleos essenciais é um dos grandes diferenciais desta fragrância, que proporciona uma experiência olfativa intensa e duradoura. As suas notas de rosa, jasmin e aldeídos capturam a isência da feminilidade sofisticada e o frasco é distinção pura. O No 5, Parfum Laisse Grants é puro ducho e refinamento e é encontrado pelos valores de 6.100 euros. Aproximadamente R$ 38.000. Segundo lugar, Imperial Majesty Cleave Question. As notas de bergamota, limão e rosa criam um perfume especial com uma abertura cítrica e floral. Porém, o verdadeiro destaque dessa fragrância é o frasco. Cravejado de diamantes e ouro branco de 18 quilates, o frasco desse perfume é uma obra-prima e essa luxuosa fragrância pode ser adquirida por 200 mil dólares dos Estados Unidos, mais de um milhão de reais. Primeiro lugar, Chumuk, Nabiel. As notas de saídas cítricas e florais cedem lugar a uma rica mistura de âmbar, sântalo e baunilha, evocando uma sensação de luxo e calor. Esse perfume também contém, em concentração pura, um dos óleos, essenciais mais caros do planeta, o óleo de olíva. O frasco também é um show à parte, cravejado de diamantes e pedras preciosas, simbolizando a exclusividade e a riqueza. Apenas um frasco do Chumuk foi produzido e o perfume foi vendido por cerca de 13 milhões de dólares dos Estados Unidos de dólares, aproximadamente R$ 65 milhões. Gostou do vídeo? Então deixe sua curtida, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha. Obrigado, até a próxima.